Bem-vindos a mais o Chapéu do Presto, o programa de hoje é um programa um pouquinho diferente, faz tempo que eu não faço crossover e dessa vez eu estou com o Rafael do Multiverso 38. A ideia é começar um programa novo, não no Chapéu do Presto, não no Multiverso 38, mas uma coisa diferente, um podcast, mas vamos deixar isso mais para frente, vamos começar logo esse primeiro programa apresentando. Quem é você, Rafael? Muito prazer e legal desse projeto, disso que a gente vai fazer. Exatamente, o prazer é meu de estar aqui no seu canal, como você havia comentado, já meio que adiantado, a gente vai adotar um outro formato depois desse programa, esse crossover vai ser mais ou menos que uma sabatina, uma estreia, que depois a gente vai dar continuidade em um formato de cast e não de vlog, não mais de vlog. Mas vamos lá, meu nome é Rafael, eu apresento o canal Multiverso 38, eu falo a respeito dos personagens do universo da DC como um todo, mas com um enfoque maior no Superman e em toda a mitologia que gira em torno dele. Quem quiser ouvir falar sobre Superman, digamos assim, e sua família, e a mitologia da casa de El, dá um pulo lá no meu canal, beleza? O link vai estar aí na descrição do Presto. É, a gente coloca, o vídeo de hoje, esse spin-off praticamente, ele vai estar dividido nos dois canais, no Chapéu do Presto e depois no Multiverso 38. Para começar isso, para começar esse crossover, esse novo programa, a gente resolveu escolher um tema, vamos falar sobre ômibus, porque agora todo mundo está falando sobre ômibus, todo mundo gostou que, gostou ou não gostou, está sendo uma polêmica, o Fonan, da editora Panini, mas justamente, ômibus, o que é o ômibus? Ele já existia no Brasil ou não existia? Ele é um formato de publicação exclusivo dos Estados Unidos? Outros países têm formatos semelhantes? É um pouco disso que a gente vai discutir para outros programas também, só para adiantar, o podcast vai ser sobre quadrinhos, mas não só sobre quadrinhos, ele vai falar sobre filmes, sobre séries, sobre literatura, sobre terminologia ou qualquer coisa que a gente tiver. Exatamente. É divertido. Sim, tudo que é bom. Qual a sua relação com o ômibus? Você tem algum? Você conhece? Bom, com o ômibus, propriamente dito, a relação que eu tenho, que eu acredito seja a mesma, que é a das outras pessoas, é com material importado. Esse é o único contato efetivo que a gente teria com esse tipo de publicação. Porém, como você já havia até colocado anteriormente, a definição de ômibus, no caso, ela pode ser até um pouco confusa e problemática. Se a gente pegar o que a define, em termos etimológicos, a palavra em si e o volume, o tipo de volume de publicação, o calhamaço, então a gente tem essa definição fechada, que é fabricada e comercializada pelos americanos de uma maneira geral. Eu não posso dizer que ela foi inaugurada por eles, mas com essas terminologias, com essa terminologia e no universo dos quadrinhos, nisso eu posso dizer que sim. Mas se a gente considerar algo só pelo volume, então nós já tivemos contato com esse material aqui no Brasil, já anteriormente, com outras editoras, além da Panini, além da própria Panini também. Como definição de ômibus, essa palavra latina, ou palavra essencialmente do latim, ela tenta abarcar tudo. Mas o que é o tudo? Numa publicação de quadrinhos de super-heróis, principalmente, que tem 80 anos de publicação, não existe um ômibus de tudo. É praticamente impossível. A não ser que você tenha um tablet, aí coloca o nome de ômibus para o seu tablet. Mas a ideia do ômibus, a gente encontra ela não só nos quadrinhos, ela começa a ver nesse formato, que a gente põe mais parecido com os quadrinhos, já na literatura. Tem umas publicações tipo Senhor dos Anéis, não lembro. Eu comecei a ler Senhor dos Anéis em 98, 99, ainda naqueles três volumes. Era até uma publicação um pouquinho diferente. Era um vermelho, verde e azul, cada uma das edições. Mas logo depois lançou o filme e eles lançaram calhamação de mil páginas, não lembro quantas páginas tem, mas que tinha todo o Senhor dos Anéis. Isso seria um ômibus. Outras publicações de livros têm essa ideia. Mas eu acho muito ruim de ler, na verdade. Sim, sim. É nem um pouco prático e confortável também. Um exemplo bem próximo que a gente tem é o volume que a Aleph lançou da trilogia Fundação. A trilogia, porque remete às primeiras três partes, a obra continua e tal. Mas esse é um exemplo que a gente tem. Só que a gente não usava esse nome até então. Se a gente sair um pouco da literatura, desse tipo pelo menos, e por exemplo, de publicações, livros voltados para o mundo das artes. Então, nós já tivemos muitos ômibus aí no caso. Ômibus nada mais são do que antologias reunidas de textos. No caso dos quadrinhos, ela costuma abarcar arcos completos, inteiros. Mas não deixam de ser antologias. A definição é essa. Nós poderíamos traduzir dessa maneira, mas por uma questão cultural nossa, de manter o americanismo, pelo menos na terminologia, a gente agora inaugurou esse novo tipo de publicação, mas que, a rigor, já existia aqui. Com esse formato, pelo menos. Ela tem seu papel de até paratear um pouco, porque como vai juntar várias edições numa revista só, ela acaba, teoricamente, parateando. Conan, por exemplo, o preço dele, acho que é 250. O preço padrão. Acho que é 250, alguma coisa assim, nessa faixa. Mas, se você for comprar cada uma das edições que a Mythos lançou, por exemplo, antes, ele saía muito mais caro. Como um exemplo. São 25 edições que o Homem nos abarca. 25 edições. Mesmo que você compre elas separadamente, mesmo que sejam as edições da Abril, você vai pagar mais caro. E elas não são capaduras. As da Abril ainda são papel jornal. As da Mythos, se você pega, se eu não me engano, foram lançadas três ou quatro, aquela que está a coleção do Conan, em capa dura, de luxo, que ela reúne um todo material, só que em ordem cronológica, da Espada Selvagem e tal, e até algo fora disso, em ordem cronológica. Que começou lá com Conan o Libertador, aí foi para Conan o Vingador, e acho que está no terceiro material, que eu não lembro o nome agora. Cada um desse material é comercializado, é vendido por 180 reais. Então é só somar, soma os três, e os próximos que virão, 180 reais é o valor dele. Essa publicação é aquela do formato, nem cabe na tela, é aquela do formato grandão, enorme. Exatamente. O Omibus que está saindo, esse formato grandão, que custa 150, 180, ele era referente ao material da Espada Selvagem de Cônia. Isso, só que em ordem cronológica, não em ordem de publicação, ele foi organizado em ordem cronológica. Mas a versão, o Omibus que está sendo lançado pela Panini, ele se refere ao Conan o Bárbaro, que é aquela outra publicação que era no formato americano, que a Amelie também publicou, mas no formato americano, em capa dura, cada edição custa em média 80 reais. Entendi. Ainda assim, você soma as quatro edições, vai dar mais caro do que uma edição do Omibus. A ideia de tentar discutir o que é o Omibus é que, na verdade, é basicamente o que a gente pode dizer que é um tipo de formato, quase que um selo editorial, que vai vindo dos Estados Unidos, fazendo um paralelo com o que a gente tem. Eu acho que na Marvel, na Marvel tinha os Essentials. Eu tenho um deles aqui. Eu separei vários formatos parecidos com o Omibus que foram lançados no Brasil e alguns que eu tenho nos Estados Unidos. Por exemplo, esse Essentials, que é da Marvel Horror, aqui a gente tem 100, nem tem o número de páginas que era para ter, mas são mais de 500 páginas, só para vocês verem a grossura. Só que qual que é a diferença do Essentials para a linha de Omibus? Ela é... Essa daqui é papel jornal e branco e preto. Sim. Ela é muito mais simples, ela é muito mais... Ela é muito mais acessível financeiramente. Ela serve para você resgatar historicamente o Omibus. Uma série, como foi essa Marvel Horror da década de 70, custava 16 dólares nos Estados Unidos. uma revista no mesmo formato, mas em Omibus, que aí seria do colorido, capa dura e tal, e é o dobro do preço, pelo menos 30 dólares. A Marvel, a DC, tem as suas versões Omibus e as suas versões Essentials. Eu esqueci o nome da DC. Sim. Mas tem uma coisa parecida. Aqui o DC da Liga da Justiça, além das primeiras revistas, as primeiras histórias da Liga da Justiça, que foi publicado em formato, no mesmo formato do Essential, em branco e preto, em 2007, no Brasil, e não fez sucesso. Esse é um livro, cara, em preto e branco? Não estou lembrado. Era 50 reais e vinha as 30 primeiras edições da Liga da Justiça, dos anos 60. Cara, eu não estou lembrado desse material. E era papel a jornal ou não? Papel a jornal. Papel a jornal. Caramba. Igual o Essential, que eu te mostrei. Outras editoras, elas vão ter nomes parecidos ou não vão dar nome. Essa aqui é a BRPD, que eu tenho o volume 2 da Praga dos Sacos. Ele é capa dura, colorido, e tem até essa capa aqui. Isso aqui também é um tipo de ômibus, só que a Dark Horse, que é a detentora das histórias do Marginola, dos direitos do Hellboy, ela não usa esse termo ômibus. Um outro ômibus que aqui vocês vão achar bem estranho, também da Dark Horse. Olha só, o ômibus da Dark Horse de Star Wars. Só que esse é fininho, né? E perto dos outros. Não é nem o fininho, mas ela é um formatinho. Entendi. Sabe o que a gente chama de... A gente reclama dos formatinhos? A Panini está trazendo agora... Paraguai, que a gente chama de Paraguai, que é o meio termo entre o formatinho e o americano. Sim, e a Panini está trazendo agora aquelas edições, relançamentos do Mais Morales, da Spider... da Zero Taranha, da Spider-Gwen. É um selo novo que ela está criando, do Marvel, o Team, o Team. Ele vem nessa linha, ele vem num formato um pouco menor, como desse... Acho que deve ser até um pouco maior do que esse tamanho, esse aqui lembra mesmo o tamanho dos formatinhos. Não, eu acho que é desse tamanho mesmo, só que um pouco mais fino. Com 12... Eu sei que vem 12 edições. Essa aqui tem 300, tem 400 páginas. Aquele lá vai vir com 250 no máximo. Mas para vocês verem, o termo ômibus, ele é bastante... bastante variado. Ah, e para todo mundo que reclama da cola das revistas, olha só, a cola da revista da Dark Horse não é das melhores. Caramba, já está caindo assim. A sobrecapa virou uma luva, né? Para a sua edição. Não, não é sobrecapa, é a capa. Caramba! Para vocês verem que o termo ômibus, aqui no Brasil, ele vai ser mais voltado para um material mais de luxo. Mas ele não significa exatamente isso. Exatamente. Não significa que é de luxo. Ele é apenas uma compilação de arcos completos, digamos assim. Uma outra coisa que a própria Panini tinha lançado, essa Superman de Van Morrison. Esse é um exemplo de ômibus, mas que não leva um nome pela quantidade de páginas que a gente tem. Olha, tem 684 páginas, são 18 volumes de Action Comics, mais a zero, mais anual. Quer dizer, 18, 19, são 20 edições. é uma coisa, esse bobear é o tamanho quase o mesmo do Conan. O Conan são 25 edições da revista. É que eu falei Espada Selvagem na sequência e acabou confundindo. Mas são 25 edições de Conan Bárbara, então. É, está quase lá, quase lá. E só não tem mais, porque também terminou a fase do Gran Morrison, não tem nem como ter mais. Para vocês terem uma ideia que a discussão que a gente quer trazer, é justamente isso. Essa questão do ônibus, ela está sendo vendida como um selo editorial, como uma coisa chique, mas, na verdade, não passa de mais um tipo de selo editorial, como eu estou dizendo. É mais uma forma de compilação, uma outra linha de quadrinhos. É como se fosse, assim, um estágio acima do Capalura. Até então, a gente tinha lá as mensais, que já não são mais papel jornal. ela tem a capa mole, mas, uma gramatura satisfatória. Aí, a capa cartão, que seria a melhor em termos de custo-benefício, né? E a folha pode ser igual às páginas, a qualidade pode ser igual das mensais ou não. E aí, a gente tem as, que a gente pode chamar de quase capaduras, ou pseudo capaduras. Aí, as capaduras, que era até então o que a gente tem em relação a material de luxo, como as da Salvat, tanto a preta, quanto a vermelha, as coleções, de uma maneira geral, que é igual a Mós faz e tal, o Tex da Salvat e tudo mais. Aí, agora, a gente vai ter um nível acima desse, né? Que seria o super luxo, que é a capadura de luxo, né? Mais ainda. Então, é um divisor de águas nesse sentido socioeconômico mesmo, como você colocou. A divisão, a demarcação, na verdade, ela é essa. tanto em termos de qualidade, né? Do ponto de vista editorial, né? Do material em si, não do conteúdo. E financeiro também. Financeiro, grande marca. Pensando dessa perspectiva, embora, ok, está encarecendo, eu tenho várias críticas contra o encarecimento dos quadrinhos, que está realmente enorme. mas, talvez a gente possa chamar de um amadurecimento do mercado de quadrinhos nacional. São vários, vários formatos. Nos Estados Unidos, a gente tem isso e o nosso mercado de super-heróis, essencialmente, ele vem muito do modelo americano. Lá a gente tem aqui os issues, que são as edições mensais de 20 e tantas páginas. Um similar dos issues aqui são as revistas mensais, que aí vai ter desde 20 páginas até 50. Teve uma época que existia as revistas mix, que podia ter sete histórias dentro. Não deixa de ser. Um tipo issue quase parecido mais com o formato japonês de publicação que junta várias séries dentro de uma mesma revista. Daí a gente tem os TVPs norte-americanos, os encadernados que a gente tem aqui. Só para deixar clara a nomenclatura, era Trade Paperbacks, o nome deles. Tem os Paperbacks e os Trade Paperbacks. A ideia é que lá já se reunia um arco, seis, dez edições, dependendo do tipo de formato, mas a ideia do TPB, do Trade Paperback, era reunir as histórias que já tinham sido publicadas de uma forma para... Conseguiam novos leitores que perderam, que não leram, não tinham lido daquela forma. Quando chega esse modelo no Brasil, ele chega em dois formatos. Muito do Renascimento que está sendo publicado, muito das revistas da Marvel, aquela... Eu li recentemente uma revista muito ruim que é a Era de Conan, da Valéria, e ela é uma reunião de cinco edições de uma minissérie, mas aqui no Brasil, ao invés de ser publicada um a um, foi publicado direto nesse formato encadernado. Que, bem, para o mercado nacional acho que funciona, acho que... Funciona. Tem que ser dessa forma mesmo. E é uma decisão inteligente até por parte da Panini, porque ela sabe que se ela fosse vender em edições avulsas, ela provavelmente não iria conseguir vender até o final, como é o caso do Conan. Aquela primeira... Essas primeiras mensais, que foi esse ensaio que foi feito com o Conan, foram seis edições, cada edição viam duas americanas. Uma coisa assim, lá ela foi vendida em duas edições e tal. A ideia é essa, então eu achei acertado. E é interessante, eu ainda não li, nem cheguei a comprar, mas é interessante que você já passou o seu aval, já deu a sua avaliação e a gente não vai precisar nem ir atrás dela mais. Sim. E aí... Pois é. Eu estava com muita esperança, eu via a da Valéria, eu falei, nossa, que bom, né? O material só com histórias da quadrinhos, adaptações só da Valéria e tal. No começo eu achava que era uma antologia, com histórias protagonizadas por ela. Depois que eu vi que eram histórias novas e tal. Mas agora, pelo que você falou, a qualidade, então, está aquém, né? A Marvel não sabe o que está fazendo com o material do Conan. Ela está completamente perdida. Tem que arrumar um outro editor que saia da linha dos super-heróis. É outra coisa. O novo vai Tomas, né? Ela está procurando, né? Ah, ela acaba se perdendo. Ela tem uma linha editorial de sucesso que são super-heróis, mas o Conan, assim como o Star Wars, eles têm uma pegada completamente diferente. Sim. E tentar replicar dessa forma, isso prejudica, na verdade. Ela sai dando tiro para todo lado, né? A impressão que dá. até ela acertar. E quando ela acertar, ah, bom, agora é essa linha aqui que a gente vai seguir. Parece que com o Conan é isso que ela está fazendo. Sim. O tipo de formato, tipo de narrativa. O tipo de narrativa.